Dois dias depois da vitória conseguida pelos conservadores de Boris Johnson nas eleições britânicas, que lhe garantiram uma maioria absoluta e a certeza de conseguir o Brexit, o primeiro-ministro foi até ao norte de Inglaterra a visitar alguns dos antigos bastiões trabalhistas que mudaram de cor. Disse Johnson, imagina as canetas das pessoas a percorrer o multinho de voto, a hesitar até votar em nós. Sei que essas pessoas romperam hábitos de há várias gerações. Quero que as pessoas no Nordeste saibam que nós, no Partido Conservador, vamos honrar a confiança que depositaram em nós. O grande perdedor das eleições foi o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn. O programa, um dos mais à esquerda de sempre, foi uma aposta perdida. Como resultado, Corbyn deve deixar a liderança e o resto do governo Sombra deve seguir o mesmo que me diz que John McDonnell, até agora ministro Sombra das Finanças, vamos todos sair, vai chegar um novo líder, já fiz a minha parte, precisamos de avançar neste aspecto com um novo líder. A pedra no sapato de Boris Johnson parece ser a Escócia, com a forte votação no Partido Nacional Escocês de Nicola Sturgeon a dar-lhe força para realizar um novo referendo à independência. Há o telefone com o Sturgeon Boris Johnson, já lhe disse que se opõe a este referendo.